A partir de julho, planos de saúde que negarem a cobertura ou descumprirem prazos vão ser multados e podem até ser suspensos. Campanha contra a gripe vai ser prorrogada em municípios que não atingiram a meta de vacinação. E veja também, previsão de oferecer 45 mil bolsas pelo programa Ciências Sem Fronteiras este ano deve ser superada. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Unidades de ensino de todo o país discutem essa semana propostas a serem levadas para a etapa municipal da Conferência Nacional de Educação. Preservação do patrimônio cultural de grupos de imigração no Brasil vai receber investimento de um milhão de reais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de julho, os planos de saúde que negarem cobertura prevista na lista de procedimentos podem ser multados e ter a comercialização suspensa. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, vai fiscalizar e monitorar os planos que descumprirem os prazos para marcação de consultas, exames e cirurgias, além da cobertura prevista pela operadora. A medida foi anunciada hoje pelo ministro da Saúde em audiência no Senado. O relatório de monitoramento do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde Suplementar, apresentado nesta quarta-feira, traz alteração da norma. Além do descumprimento dos prazos estabelecidos para marcação de consultas, exames e cirurgias, também vão ser considerados os itens relacionados à negativa de cobertura, como o rol de procedimentos, o período de carência, a rede de atendimento, o reembolso e o mecanismo de autorização para os procedimentos. De dezembro de 2012 a março deste ano, foram recebidas mais de 13.300 reclamações sobre garantia de atendimento, envolvendo 509 operadoras de planos de saúde. Quando o Ministério da Saúde, a ANS, suspende o direito de venda, ou seja, não deixa aquele plano de saúde incorporar mais pessoas, ganhar mais dinheiro, vendendo para mais pessoas, enquanto não atender de forma adequada as pessoas que já estão naquele plano, isso mexe diretamente com o reembolso, com a rentabilidade financeira das operadoras, à medida que é rápida, é diferente de multas que, às vezes, têm recurso administrativo, recurso judicial, é diferente de outras ações que, muitas vezes, demoram para ter aplicação. Isso aqui é suspensão imediata, mexe na rentabilidade e, com isso, força com que a operadora se reestruture, amplie a rede. Às vezes, é a organização da rede de agendamento que permite a retomada do tempo de espera adequado. As operadoras de planos de saúde que não cumprirem os critérios de garantia de atendimento definidos pela ANS, também estão sujeitas a multas, que variam de R$ 80 mil a R$ 100 mil. Hoje, no Brasil, mais de 48 milhões de pessoas têm planos de saúde com cobertura de assistência médica e outros 18 milhões têm planos exclusivamente odontológicos. E a campanha de vacinação contra a gripe vai ser prorrogada em municípios que não atingirem a meta de imunização. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem as informações. Boa noite, Isabela. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A campanha vai ser prorrogada até o dia 10 de maio, apenas nos municípios que não atingirem a meta de 80% de pessoas imunizadas, pessoas do público-alvo. Para as demais cidades, a campanha continua até o dia 26 de abril, esta sexta-feira. Segundo o último balanço divulgado, quase 15 milhões de pessoas já se imunizaram contra a gripe, o que significa 38% do objetivo do Ministério da Saúde. O secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, pediu um reforço das prefeituras para manter os postos de saúde abertos aos sábados. Ele salientou ainda que essa vacina só é aplicada durante o período de campanha. A vacina da gripe é diferente das outras vacinas. Ela nem tem antes da campanha, nem tem depois. A vacina é produzida para o uso, para proteger para aquele inverno. Então, nós recebemos a vacina, testamos, distribuímos, vacinamos. Acabou a vacina, só em outubro os produtores vão começar a produzir uma nova vacina para ser usada em 2014. Por que isso? Porque como o vírus da gripe muda muito, cada ano a vacina é diferente do ano anterior. Então, as vacinas de gripe são feitas com prazo de validade muito curto. Usa agora para proteger para esse inverno e depois a vacina acaba. Só no próximo ano é que a gente vai ter uma nova vacina. O público-alvo é formado por pessoas acima de 60 anos, crianças entre 6 meses e 2 anos de idade, indígenas, presidiários, pessoas portadoras de doenças graves, gestantes e mulheres que deram à luz até 45 dias antes da vacina. Renata. Isabela, pelas informações ao vivo. Bom, e hoje no Brasil existem cerca de 100 mil conselheiros de saúde que trabalham para melhorar e fiscalizar as ações de saúde em estados e municípios. E um curso quer qualificar ainda mais esses profissionais. As inscrições vão até amanhã. Uma outra forma de tratar da saúde de crianças com síndrome de Down. Em vez de enxergar apenas limitações, o foco é nas possibilidades. Uma equipe multidisciplinar de profissionais atende cerca de 60 crianças por semana neste centro de referência em Brasília. Vanderleia leva a filha ao centro há um mês. Para a dona de casa, o lugar representa a esperança no futuro da pequena Débora. Tem mais ou menos um mês que a Débora começou, então eu acho que não poderia ser melhor. As doutoras muito atenciosas, né, então está sendo uma bênção na vida da Débora. A partir do momento que eu sei algumas peculiaridades e eu sei como se desenvolve a criança que tem síndrome de Down, eu sei exatamente o que eu posso explorar para que ela alcance toda a parte do desenvolvimento motor dito normal e que ela consiga alcançar todas as expectativas que a gente pode gerar. O centro de referência interdisciplinar em síndrome de Down é uma das conquistas do Conselho de Saúde do Distrito Federal. Assim como ele, outros conselhos atuam em todo o Brasil fiscalizando e acompanhando a construção de políticas públicas de saúde. O Conselho de Saúde, ele tem uma função tanto na criação do programa, na criação da política, quanto no acompanhamento da execução, né, ele vai do início, do antes, do durante e do depois de qualquer programa, né, e o depois ele chega na análise das contas, né, o programa foi criado, ele nasceu ali no Conselho, ele foi discutido pelo Conselho, ele é acompanhado e fiscalizado pelo Conselho e depois o gestor vai prestar conta para o Conselho de como que o recurso foi usado, como que o serviço foi prestado. Os conselheiros vão receber treinamento em temas como participação social, gestão e financiamento de políticas de saúde. No total, vão ser oferecidas 8 mil vagas no curso à distância para conselheiros estaduais e municipais de saúde de todo o país. A previsão de início é o dia 13 de maio. Uma das contribuições, com certeza, é a constituição de redes, a outra tem uma agenda política também que orienta a ação do conselheiro e a outra é discutir que democracia participativa nós queremos construir no país a partir da saúde. Todos os detalhes dos cursos e também da inscrição estão no site ead.fiocruz.br. As secretarias de educação têm até 30 de abril, terça-feira que vem, para prestar contas de programas federais de educação. Quem não cumprir o prazo, pode ter os recursos bloqueados. Para enviar as informações, os municípios devem acessar o portal do FNDE. Nesta quarta-feira, escolas de todo o país organizaram o dia da Conferência Nacional de Educação. Alunos, pais e professores discutiram propostas que serão levadas para a etapa municipal do encontro. As discussões sobre educação ideal se baseiam em vários eixos, como trabalho, cultura, desenvolvimento sustentável, justiça, direitos humanos e inclusão social. Dentro do eixo social, essa escola de Brasília está promovendo um campeonato de handball e o recolhimento de água mineral, que será encaminhado ao semiárido brasileiro, que sofre a pior seca dos últimos 50 anos. O setor leste comemora 50 anos, então nós colocamos como prova de gincana esse recolhimento. De forma assim, como nós temos em torno de 1.500 alunos, a gente espera recolher até amanhã uma quantidade boa de água para ser encaminhado dentro dessa campanha. Para ampliar ainda mais a participação da sociedade, nas discussões da Conai, foi criado um canal na internet para receber sugestões. O cidadão, a criança, o jovem, o idoso, pode entrar, se cadastrar e participar de conferências livres, discutindo quaisquer temas ligados à educação, inclusive os eixos do nosso documento referência, e dentro disso, podendo criar conferências ou participar de outras já abertas. Para contribuir com sugestões sobre a qualidade da educação no país, basta acessar o endereço redessocialconai.mec.gov.br Hoje o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, fez um balanço do programa Ciências Sem Fronteiras, que concede bolsas de estudo no exterior para estudantes brasileiros de graduação e pós-graduação. A repórter Carolina Berker está no Ministério da Educação e ao vivo tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Segundo o ministro Aloysio Mercadante, a meta do programa Ciências Sem Fronteiras é qualificar 101 mil estudantes e pesquisadores brasileiros nas melhores universidades do mundo até 2015. Para este ano, a meta é conceder 45 mil bolsas. Essa meta vai ser facilmente superada, de acordo com o ministro, porque... Desculpa. Essa meta vai ser superada porque já foram concedidas até agora 41.133 bolsas e ainda há editais em aberto. Uma mudança este semestre é a suspensão das bolsas de graduação para Portugal. Os alunos estão sendo convidados a migrar a escolha das universidades para outros países. A ideia é estimular o aprendizado e a proficiência em outros idiomas, principalmente o inglês. Nós sentimos que houve uma demanda fortíssima para Portugal, excelentes estudantes. Como nós já tínhamos liberado 2.900 bolsas no último edital, nós recomendamos que todos esses estudantes fizessem opção por uma segunda língua. O objetivo do programa é também a proficiência na língua. Por isso que desta vez nós não teremos bolsistas para Portugal. Já tinha um nível elevado e nós faremos isso no futuro, mas dessa vez tem que enfrentar o segundo idioma. Na semana passada foi lançado um portal para dar maior transparência na divulgação dos dados do Ciências Sem Fronteiras. As informações estão no site do programa. Os brasileiros que viajaram para o exterior em março deixaram lá fora mais de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Para o Banco Central, esse é o maior resultado desde 1969. Em março de 2012, os gastos de brasileiros em outros países ficaram em 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Nos primeiros três meses deste ano, os gastos em outros países ultrapassaram 6 bilhões de dólares contra 5 bilhões e 300 milhões no mesmo período do ano passado. E a partir do dia 16 de maio, os brasileiros que viajarem ao México não vão precisar de visto para viagens com duração de até 180 dias. Isso não exclui a necessidade de apresentar documentos como passagem de regresso e comprovante de hospedagem. A mesma medida também vale para os mexicanos que visitarem o país. Representantes de trabalhadores rurais entregaram nesta quarta-feira uma pauta de reivindicações da categoria à presidenta Dilma Rousseff. O documento antecede o Grito da Terra, encontro coordenado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. O presidente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Alberto Broc, entregou à presidenta Dilma Rousseff uma pauta com 13 itens. Os trabalhadores rurais reivindicam o fortalecimento da agricultura familiar, mais crédito para a produção, além da reforma agrária com um assentamento de 100 mil famílias. Viremos para Brasília no mês de maio, com centenas e centenas de trabalhadores rurais, buscar resposta para essa pauta. Portanto, está aberto agora um processo de negociação de agora que vai até meados do mês de maio. Depois da reunião, Pepe Vargas falou com a imprensa. Disse que o governo vai analisar as propostas dos trabalhadores rurais. Nós entendemos que os pontos que eles apresentam são pontos importantes para o desenvolvimento rural brasileiro, tanto no que diz respeito aos itens da reforma agrária, aos itens que dizem respeito aos instrumentos do Plano Safra, que são os instrumentos das políticas públicas de apoio e fortalecimento da agricultura familiar. Nós, esse ano, inclusive, vamos adiantar os anúncios do Plano Safra. A tendência, inclusive, é que quando chegarem aqui, nesta data, nós já tenhamos pronto os anúncios. Pelo menos estamos trabalhando para isso. Só na agricultura familiar foram investidos 18 bilhões de reais. No ano passado, 25 mil pessoas foram fixadas no campo em 117 novos assentamentos. Nós estamos trabalhando com uma ideia de melhorar a qualidade na obtenção de terras. Nós temos condições, esse ano, seguramente, de com o que o INCRA tem no seu estoque de processos de desapropriação, que já está lá dentro do INCRA. Nós temos condições de mais do que dobrar o número de novos assentamentos comparativamente ao ano passado. Nós temos mais do que condições de dobrar só com o que a gente já tem em estoque. Começou ontem em Brasília o segundo encontro dos municípios. A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura e disse que a meta do Brasil é crescer com sustentabilidade e estabilidade econômica. O nosso norte é crescer com estabilidade para poder distribuir e incluir. Por isso, nós buscamos aumentar a competitividade do nosso país. Nós queremos isso. Até no caso da superação da pobreza extrema, da miséria, nós criamos um princípio para nós que é essencial. O fim da miséria é só um começo. Por que é isso? O fim da miséria é só um começo. O que nós queremos? Nós queremos um país de classe média. 30 centros de referência em direitos humanos atendem hoje famílias de baixa renda em todo o país. E para discutir as perspectivas e os projetos desses centros, acontece em Brasília um encontro nacional. A gente volta a falar com a repórter Isabela Azevedo, que tem os detalhes. Isabela? Olá, Renata. Esses centros de referência em direitos humanos são espaços para garantir acesso a serviços essenciais, como é o caso de emissão de documentos e assistência jurídica. Para dar mais informações sobre esse assunto, está aqui ao meu lado, João Alves, que é coordenador geral do Centro de Referência em Direitos Humanos. Boa noite, coordenador. Como é que está sendo esse encontro? Está atendendo as expectativas? Quem está participando? Quais são os assuntos discutidos? Sim, então, nesse encontro nós estamos contando com a participação de 30 centros de referência de todo o país, são 30 centros de 23 estados. Estão participando os coordenadores e os profissionais técnicos desse centro. A nossa expectativa para esse encontro, a gente está trabalhando muito a questão da imigração no Brasil, até porque recentemente o nosso centro de referência do Acre atuou na força-tarefa do governo federal junto aos haitianos, lá na fronteira com o Peru e Bolívia. E esse pessoal está trazendo para nós as experiências, para a nossa rede de centro de referência, até para a gente atuar em outros casos. E também estamos trabalhando muito a questão do DST AIDS, que a gente quer usar também o centro de referência como instrumento de promoção, de prevenção contra essas doenças. Explica um pouquinho mais como é que funciona o centro de referência, as pessoas podem ir livremente, que tipo de ações elas podem fazer, que tipo de serviços elas podem obter. Então, o importante é a gente saber que todos os serviços no centro são gratuitos. Os serviços básicos do centro são assessoria jurídica, atendimento jurídico e psicossocial, lá vai ter advogado, assistente social, psicólogo para atender, tem também a emissão de documentação, mediação de conflito, capacitações em direitos humanos e outras informações sobre cidadania e outros temas importantes para o cidadão. E em relação ao centro lá do Acre, o que eles fizeram lá para controlar essa situação dos imigrantes? Então, lá o centro atuou, já vem atuando desde março, por entender o fluxo obrigatório, entender a história dessas pessoas que estavam vindo para cá, do Haiti, e principalmente a rota que estava sendo utilizada. E, em especial, a gente fez uma catalogação, um cadastro dessas pessoas, para ver de que forma a gente pode, o mais rápido possível, incluí-las no mercado de trabalho, eliminando os atravessadores, eliminando a possibilidade do trabalho escravo e atribuindo dignidade a essas pessoas. Tá certo, coordenador. Obrigada pela entrevista. E cerca de 90 gestores estão participando desse encontro. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações. Termina amanhã o prazo de inscrições do programa Bolsa Atleta. A etapa é voltada para as modalidades olímpicas e paralímpicas. As inscrições têm como base os resultados esportivos de 2012. A lista de bolsas referente aos resultados de 2011 contemplou quase 5 mil atletas em 55 modalidades. Considerado o maior programa esportivo do mundo de patrocínio individual, o Bolsa Atleta participa da formação de atletas de alto rendimento. Todos os detalhes e a ficha de inscrição estão no site do Ministério do Esporte. Um milhão de reais vão ser investidos em projetos que resgatem a cultura de imigrantes no Brasil. A iniciativa de preservação dessa história é do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No bairro da Liberdade, em São Paulo, as luminárias das ruas, templos e fachadas dos restaurantes não deixam dúvidas da influência japonesa. O Museu Histórico da Imigração conta essa história e começou em 1908 com a chegada do navio Kasato Maru ao Porto de Santos. São muitos os rostos que têm ajudado a construir a integração entre as duas culturas. Durante o Jogunato foram 300 anos de não contato com o exterior. Os portos eram fechados e ninguém tinha contato. Então eles tinham muito a vontade de conhecer o exterior e com isso eles aderiram a essa propaganda de vir ao exterior que era o Brasil. Mão de obra nos cafezais do interior paulista no início do século passado, os japoneses ajudaram a popularizar alguns hábitos que caíram no gosto de muitos brasileiros. Tomar chá, jogos como o sudoku e artes marciais, com destaque para o judô, são alguns dos exemplos. Para registrar, documentar e preservar o patrimônio cultural e material de grupos de imigração no Brasil, o IFAM está com inscrições abertas para um edital que destina um milhão de reais para projetos de entidades governamentais ou de direito privado sem fins lucrativos. Os projetos devem ser enviados por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal, o SICONVE. Uma comissão formada por servidores do IFAM vai verificar se a documentação, se os critérios formais foram apresentados e aí nesse momento tem um primeiro resultado, que os projetos são considerados habilitados e depois um segundo momento em que uma comissão de avaliação formada por pessoas de várias esferas, representantes de grupos de imigração, representantes de universidade, especialistas na área, farão uma avaliação, uma análise do conteúdo do projeto. Passados 105 anos da chegada do navio Kasato Marua Brasil, a comunidade japonesa atua em diversos setores da sociedade. Aqui no Museu Histórico da Imigração Japonesa, este grande mosaico de fotos retrata essa integração que passa pela economia, política, dança, música e esportes, por exemplo. O desafio agora é estimular as próximas gerações a também preservar todo este patrimônio. São coisas que vão desaparecendo pela dificuldade também de transmissão, porque a geração mais nova vai perdendo interesse, né? Os velhos querem passar, mas os jovens não querem, porque para que ele vai aprender aquela dança, por exemplo. Mas se tiver um incentivo, por exemplo, do governo, existem planos, assim, eu acho que ajudaria a preservar. As inscrições terminam no dia 9 de junho. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá! Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!